Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Bemegripi. E você vem junto com os nossos parceiros. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Recebeu em boa circunstância. Foi boa a bola, hein? Opa! Deu uma cochilada, perdeu a bola. Vem aí, Arthur. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Agora cuidado com o contra-ataque. Vai e faz o corte. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Bola esticada. Murilo. O corte foi feito. Gustavo Gomes. Até dá pra chutar. Chegou perigosamente! O corte foi feito. Chegou perigosamente! 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 E aí o Michael e faz o passe mais longo e foi bom o passe com o impedimento marcado e bem marcado Estava impedido mesmo, o árbitro assistente esperou um pouquinho e marcou o impedimento O goleiro tem pressa, sai na velocidade Busca no meio, faz o lançamento longo O jogo está tenso, não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta, está saltando o meio de campo Aí dificulta para os atacantes E agora sim o árbitro apita o fim do primeiro tempo Termina 0 a 0 o primeiro tempo Primeiro tempo duro, difícil como ia ser Mas tudo igual no zero, voltamos já Continue ligado, o futebol na Globo, aqui é emoção Tchau! 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 Bola em jogo, pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Rafael Veiga Deu a segura, tá pedindo, bola aqui livre Bola esticada. Rafael Veiga. Piqueires. Dudu. Vai na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Boa bola. Ficou de frente. Pode bater. Para fora. Perde a chance do jogo. Boa! 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 Toca a bola na direita! Boa! 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 O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão pra frente, você pode escolher. Vem aí, Arthur Vai acabar na frente Gingo Olhou pra área Foi boa a bola, hein? Gingo Olhou pra área E agora o Juiz tá marcando e parando o jogo Houve falta E rola amarelo pra ele E agora o Juizinho Outra bola lançada Usou habilidade, tocou, boa bola Dá pra bater no gol Zé Rafael Encara a marcação Fica com o espaço Bateu pro gol Torçou-se no gol Gol Mas o torcedor delirar Delirar com D maiúsculo Bola pro fundo do gol Esse é um dos recursos que ele tem Meteu um tapa na bola Cheio de veneno Manda pro fundo do gol Agora o jogo tá... Termina a bola Ele apita o fim do jogo Comemora Comemora